Vai participar do Concurso Nacional de Fotografia de Clubes? Então, preste atenção no regulamento. Poderão participar os clubes associados à FENAClubes que também se mantiverem adimplentes com a contribuição administrativa. O clube poderá escolher a fotografia concorrente entre seus associados ou indicar foto tirada por profissional, seja ele associado, convidado ou contratado. Mas atenção! A fotografia precisa retratar parcial ou integralmente a bandeira da FENAClubes durante a realização ou participação do clube em algum campeonato brasileiro interclubes. Cada clube pode escrever uma fotografia e ela também tem que ser inédita. Todas as imagens inscritas serão analisadas pela comissão julgadora. Os autores das 10 melhores serão premiados com R$ 500 cada. Já a fotografia vencedora será divulgada no Congresso Brasileiro de Clubes durante a Semana Nacional dos Clubes. O clube receberá um belíssimo e exclusivo troféu, enquanto o autor da fotografia ganha R$ 2.000. As fases e os prazos de inscrição serão amplamente divulgados a todo o segmento. Confira mais informações no regulamento do concurso que está disponível no site da FENAClubes. www.fenaclubes.com.br Aguardamos a inscrição de seu clube! www.fenaclubes.com.br